Música Você já deve ter observado que o governo federal mudou sua estratégia de comunicação, que passou a ser muito mais arrojada nos estados. No Rio Grande do Norte, não é diferente. A presidente Dilma Rousseff anuncia agora nos veículos de comunicação com peças publicitárias locais. Até então, nós víamos nos veículos de comunicação o governo federal com anúncios nacionais. Mas dessa vez não. A comunicação da gestão Dilma Rousseff traz assuntos locais e pontuais para cada estado. No Rio Grande do Norte, por exemplo, os vídeos que estão sendo exibidos mostram o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, mostram obras estruturantes que o governo federal está executando, inclusive uns institutos federais do Rio Grande do Norte, chamados IFRNs. A preocupação do governo federal denota duas afirmações. A primeira, uma preocupação para que a gestão estadual não assuma o DNA do que, de fato, pertence ao governo federal. A segunda preocupação. A preocupação para que a presidente Dilma Rousseff assuma o que fez e aí tente captar eleitoralmente os efeitos supostamente positivos da administração federal. E se tratando do Rio Grande do Norte, essas peças publicitárias do governo federal, elas chegam em um momento onde o governo Rosalba Ciarline tenta apresentar para toda a população um grande balanço dos três anos e meio de gestão Rosalba Ciarline e incluem nesse grande balanção obras eminentemente do governo federal. Barragem de Oiticica, obra do governo federal. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, gestão do governo federal. Instalação de IFRNs, gestão do governo federal. Programa de interiorização de gestões da saúde, inclusive com a chegada desses profissionais, um programa do governo federal. Governadora Rosalba, coincidentemente, neste ano, ano de eleição, ela apresenta um grande balanço do que fez e inclui muitas obras do governo federal. A comunicação da presidente Dilma Rousseff, coincidentemente, em ano de eleição, foca nos estados com as obras locais e tenta assumir ou colocar o seu DNA para não ter que dividir o bônus, possivelmente eleitoral, com a gestão estadual. No Rio Grande do Norte, há uma situação muito peculiar. A governadora Rosalba quer ser candidata à reeleição. A presidente Dilma Rousseff é candidata à reeleição. E ambas apresentam as mesmas obras para as quais elas tentam captar a gestão administrativa no plano eleitoral.